Esse plano de direito foi desenvolvido pela Assembleia Legislativa, dando um plus de visibilidade em relação às demandas, o que a gente tem de potencial, onde estão nossas fragilidades dentro do Estado. Isso vai servir para dar-se energias a todos os municípios, o que eles realmente precisam fazer, que tipo de empreendimento precisa fazer para que se dê governança e a própria sustentabilidade do nosso Estado. Porque acreditamos no nosso futuro, a Assembleia Legislativa de Sergipe. Legenda Adriana Zanotto